Salve, salve rapaziada, me chamo Felipe Gaspari Vamos começar agora a campanha de 900k Saiu vários vídeos legais de semana, então espero que goste Dando sequência, fazendo um vídeo totalmente diferente Te fazer uma pergunta, irmão Você sabe quais são os 5 maiores selos do rap nacional? Não estou falando de grupo, não estou falando de artista solo Estou falando de selo, onde tem vários artistas, vários tracks Tu tem alguma noção? Não tem? Tem certeza? Aposto que você conhece vários deles que estão aqui, tá ligado? Então pra começar essa brincadeira, se inscreve no canal Dá o likezinho pra dar aquela moralzinha Porque se você gostar desse conteúdo e tiver bastante like Pô, eu posso fazer mais conteúdo desse Estudei pra caralho pra fazer essa pauta maneira E eu espero que você goste, que eu vou falar um pouco dos selos E um pouco de como que chegou até ali Então pra começar, mano, número 5 É Medellin Record, vocês sabem o que é Medellin Record? O canal não começou do zero, o canal era do Cacife Clandestino E foi trocado pra Medellin, tinha uns 500 mil inscritos Cacife é um grupo bem antigo, da época de 2010, 2012 e 2011 Teve início aqui no Rap RJ O que a Medellin é? Quem a Medellin faz? Antes falo como ela chegou até aí O canal não foi do zero, veio do Cacife Mas mano, a Medellin tem como cargo chefe O Cacife Clandestino, que agora é Cacife Clã E ano passado revelou seu principal artista Também do selo, que é o WC nos Beat Que veio com CD, porra, de trap funk incrível 18K que, porra, todo mundo gostou pra caramba E foi revelação E colocou o WC no topo das paradas do rap E mano, te fazendo pergunta Você deve estar perguntando Qual é a maior música desse selo, dessa gravadora? Qual é a maior? É meu mundo o nome da música Que junta Cabelinho, PK, Orochi, Ariel, o Hit Porra, um trap funk gostosinho que saiu no ano passado E atento a 35 milhões de visualizações no canal, mano O bagulho é um dos maiores do selo, tá ligado? O bagulho ficou de verdade pra caramba E fez, e ajudou pra caramba a explodir Além do, pô, WC nos Beat Que lançando vários trampos de rap e de funk junto Lançou com TH e Pelé E lançou vários E ajudando a decolar o canal E hoje o canal totaliza 1 milhão e 200 mil inscritos pra cima, mano Ele é o quinto maior canal selo de rap nacional E mano, ele tem uma coisa muito diferente, mano Que é a produção dele, como eu tô no Embaixo 2 Vou te falar Ele tem um time de produção muito pesado, mano O gerente de venda, que é o generoso Antigo do Classe A A galera boa que tem lá dentro, como a Amanda Alonso Porra, tem um Batista Que é um produtor executivo foda Além do Felp, né, mano E o WC na produção E o T. Robsbitt, mano Não tem como dar errado É um selo que tem crescido muito, 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 muito E ele é o quinto colocado nessa lista, tá ligado? Vocês sabem qual é o quarto maior selo? Vocês não sabem quem é? Tudo bom! O selo carioca, mano Tudo bom Fundado pelo Felipe Rett, Mon Lee e Daniel Channel É um selo bem antigo Respeitado do Rio Que veio da geração Junto com o 3030 e Cacife Lá pra 2010, 2011 Surgiu E o selo, desde então Tem se segmentado no cenário, tá ligado? Principalmente o que mantém o selo hoje É o Felipe Rett Com os maiores lançamentos Como o Neurótico de Guerra Com 60 e poucos milhões BK Felipe Rett CH também Com vários milhões Somando O canal totaliza 1 milhão e 500 mil inscritos, tá ligado? E sendo o quarto Nessa lista Sendo o Medellín a quinta Tudo bom a quarta Tudo carioca no paro Não é só de carioca que se faz selo grande, né, mano? E o terceiro colocado nessa lista Pô, é nada mais, nada menos Que o Leo Casa 1 Com o seu selo Rap Box, tá ligado? Rap Box, pra quem não sabe É um projeto criado pelo Leo Que começou dentro do Casa 1, tá ligado? Entre os primeiros episódios E depois criando o canal solo Hoje o canal tem mais de 1 milhão e 700 mil inscritos E, pô, é um dos maiores divulgadores de rap Fazendo entrevista Fazendo Cyperbox E fazendo diversos projetos Ajudando a divulgar o rap desde 2012 Mano, o negócio é de verdade O Leo tem uma contribuição imensa nessa cena Além disso, ele faz entrevista com todo mundo da cena Troca uma ideia Faz bastidores, tá ligado? E, pô, principalmente as músicas que ele tem Um dos principais projetos que atualmente o Casa 1 Tá mandando É o Orgânico Que, no caso, é uma versão, tá ligado? Da cuxa De músicas autorais que eles criam E tá estourando bastante gente Como a Lorena Que, pô, teve um grande brilho Nesse projeto em si Vai sair uma com que luz Que é meu cria, tá ligado? Ele já me mostrou a guia O negócio tá de outro nível Pô, você tem que ver como que o bagulho tá de verdade Mano, é muito foda Para pensar que existe um projeto como esse No caso, eles não focam em nenhum artista específico Em si, em todo mundo da cena, tá ligado? Fazendo um freelancer de artistas muito grande Apresentando novas gerações E diversos artistas E, pô, é um projeto bacana pra caramba, tá ligado? Se você não sabe, é ele, mano É o maior silo paulista que tem, tá ligado? E o terceiro maior do Brasil O segundo maior canal do Brasil Vocês não sabem, mano Tem um total de 3.9 milhões de modafuck inscritos É o famoso abacaxi, pineapple, pineapple E pagbro Brincadeira já parte Então eu perguntei Porra, como assim, tão novo e já estourou tanto? Mano, o projeto começou muito bem, tá ligado? Começou com o Poeta Indutuba Primeira música do canal E já deu uma decola gigante Trazendo o BK, Menestrel, Sante, Djonga E toda essa geração toda E também o projeto Perfil Que, no caso, é uma música autoral individual de cada um O mais que estourou foi do Menino Choice A pineapple, recentemente, começou a revelar Alguns artistas que é ligado à própria pineapple Não a Brainstorm Studio Que é o estúdio onde eles são parceiros Então os dois artistas que já são confirmados Que são agora assinados pela pineapple É o Cesar MC Que, porra Campeão do Nacional 2017 E, mano, meu irmão Cris Saiu dar um quilo Foi direto pra pineapple Tá voando E o principal projeto Além do Poeta Indutuba ser um que marcou o início Mas o que mais fez o canal crescer Poesia Acústica Lançaram cinco Poesias Acústicas E totalizaram mais de 550 milhões de views O primeiro Poesia que tem o BK O Diomed O Diomedi O Diomedi Tem hoje 280 milhões de views E tá tocando até na novela da Globo Como música tema, pra você ter uma ideia Como o rap chegou, um número gigantesco E pessoas diferentes Pessoal fica até zoando na internet Que Poesia Acústica Quem não gosta de modinha Modinha Com essa modinha aí Que foi a painel Que foi o segundo maior canal do Brasil E ligação a rap, tá ligado? O segundo maior selo do Brasil Qual o maior selo de rap do Brasil? Você deve estar se perguntando Que caralho é esse? Quem é o maior? Quem é? Mano, por enquanto aqui no páreo Falamos de quatro E três são cariocas Sem mais delongas O maior canal do Brasil hoje em dia É a Onquelo Fundada pelo Pablo Martins DJ Grego E Rasta Beat Tendo seu primeiro MC como 2P É um selo que eu ajudei a fazer parte no início Tava lá no comecinho com eles Só gente boa Começou a encarar aí apertadinho E hoje eles são uma marca de Cinco milhões e quatrocentos mil inscritos Meu irmão É gente pra caramba E é um selo aparentemente novo Vocês devem estar se perguntando Mano, o que que fez o selo crescer tanto assim? Vários fatores Mas um dos principais É a música Deixemir Pra quem não sabe, mano Deixemir é a música do Baviera Do Knust E do Pablo Martins Com a composição De CT e Ariel Medela E essa música foi O Hit Em 2017 Totalizando 307 milhões de views E se você der um F5 hoje Vai ter um milhão a mais E se você der um F5 Daqui a dois dias Vai ter mais de um milhão E assim segue Essa música, porra Foi um estouro E a música principal Música do rap em 2017 A mais famosa A mais escutada na rádio Em Youtube E das crianças De todo mundo, tá ligado? Todo mundo só fala Deixemir, deixemir Aquela música de canalzinho Que termina Chata pra caralho Que todo mundo fica ouvindo Em depressão Em modo Reload Ah, mano E o bagulho é doido Mas, mano Não é só de uma música Que faz um selo, tá ligado? Porra A gravadora fundada por Pablo Tem vários artistas incríveis, tá ligado? No bagulho É, pô Dá um salvo também Por Baviera Que eu acho muito foda E a maioria da galera do Tânico Como Pelé MZ Que também estão lá Um dos outros fatores Que fez Real Kill Ser um dos maiores canais do Brasil Eu acho que é o Rasta 21 Todas as músicas Dos 5 Foi um passo assim Dos acústicos Onde uma época Onde só os 3030 Fazia acústico E eles acertaram 5 acústicos De uma vez só Com 20 milhões 720 milhões Revelando um monte de artistas na cena Um monte de projetos Tá um pouquinho mais devagar Mas tá no topo E com uma grande ressalva Um grande distanciamento dos outros Então, mano Se você não sabia Vim aqui nesse vídeo Explicar todo esse conteúdo Toda essa fofocaiada Tá ligado? Eu espero que tenha gostado Do conteúdo Que tenha ficado maneiro É uma curiosidade E, pô Tem muitos fatores Que fazem chegar Até aquele número Não só o número Mas tem um trabalho Por trás daquele número E nesse vídeo aqui É um pouco mais informativo E mais curiosidade E listagem Tá ligado? Espero ter matado Muita curiosidade Se você gostou Se inscreva no meu canal Me ajude a chegar Meus primeiros 900 mil Um milhão Vê se eu chego perto Nesse patamar Essa galera aí Que tá, porra Foda Comandando a cena E eu só agradeço Todo mundo que se inscreve E gosta da Batalha do Tanque E do meu trabalho Bom, um agradecimento especial Me chamo Felipe Gaspari E, mano Graças a Deus E obrigado pra caralho Por vocês Tá ligado? Tá aqui comigo Até mais Valeu!